A discussão de temas econômicos no Brasil é profundamente prejudicada pela maneira como é conduzida essa discussão nos meios de comunicação. A opinião pública não tem acesso a uma discussão embasada, realista, equilibrada, nem tem acesso a uma pluralidade de pontos de vista. Então vejam, por exemplo, as falácias que se propagam no Brasil. Durante anos, os economistas ligados ao mercado, que aparecem muito na mídia, propagaram a ideia de que a dívida pública tem que ser honrada a qualquer custo. E honrar a dívida pública é importante. No entanto, olhem o oportunismo. Agora, em 2021, apareceram pesadas obrigações de precatórios judiciais, dívidas já transitadas em julgado na justiça e, portanto, obrigações inegáveis da União. Como a conta era muito pesada, criou-se uma PEC dos precatórios com o objetivo de postergar o pagamento dessas obrigações. Providenciou-se no popular um calote contra os credores de precatórios. Ora, ora, e os agentes de mercado, os economistas de mercado, defendendo essa PEC dos precatórios, como se nada tivesse a ver com a defesa anterior das obrigações da dívida pública. Vejam que, por extensão desse argumento que alguns economistas do mercado incorporaram, muitos economistas do mercado incorporaram em defesa do calote nos precatórios, podia também pregar, em nome da austeridade fiscal, o calote na dívida que corresponde a títulos públicos em mãos de investidores. Mas isso é claro que eles não fazem, porque a incoerência é a regra no discurso econômico que se propaga na mídia. Outro exemplo, Banco Central. Depois de anos de pregação de defesa na mídia de um Banco Central autônomo, por lei em relação ao governo, finalmente em 2021 concedeu-se essa autonomia. Curiosamente, esse Banco Central autônomo não vai conseguir cumprir a meta de inflação neste ano de 2021 e provavelmente, ou digamos, talvez não consiga também em 2022, por dois anos consecutivos, portanto, o Banco Central autônomo, teoricamente capaz de combater a inflação, se mostra incapaz de cumprir a meta. Quando o Banco Central, que não era autônomo do motista formal, vinha cumprindo as metas na maior parte do tempo. Então, mais uma vez, uma contradição, uma dissonância entre a realidade que se constata e o discurso econômico que se vende com intensidade, com insistência na mídia. Finalmente, fala-se muito em desastre fiscal, em risco fiscal. Há base para isso? Há, de certa forma há. Mas há também muito exagero. Por exemplo, as próprias projeções de mercado, dos economistas de mercado, coletadas e divulgadas semanalmente pelo Banco Central, mostram uma grande melhora do resultado primário das contas públicas brasileiras em 2021 e um quadro não tão preocupante para 2022. Pode-se dizer, ah, essas projeções estão erradas, mas são os mesmos economistas de mercado que tanto a LARD fazem sobre o risco fiscal, a deterioração das contas públicas, que fazem essas projeções que não confirmam a ideia de que existe um desastre fiscal no Brasil. Em suma, a opinião pública tem que estar constantemente alerta para a fabricação de teorias, de ideologias, de recomendações que têm pouco ou nenhum amparo na lógica e na realidade empírica da economia brasileira. Legenda Adriana Zanotto